Acabo de chegar de volta aqui no Banco de Coro do meu amigo, o mais sucesso absoluto com muitos carros aqui, inclusive esse Dodge aí, que carro é esse? Isso, esse carro é uma Dodge Johnny, tá Marilão? Johnny, como é o nome? Johnny. Johnny? Exatamente. É um carro semi-novo, tá? Que a gente personalizou o interior dele, colocamos o couro bege, como você pode ver nas imagens, tá? Esse carro não tinha banco de couro? Ele não tinha banco de couro e o banco dele era banco de pano, pano preto. Ah. E ele quis personalizar no couro bege. E agora ficou bonito, hein? Valorizou muito mais o carro, né Marilão? Muito mais valorizado, Marilão. Agora, além de carro usado, semi-novo, também tem aqui carro zero quilômetro. Que carro é esse aí da Honda? Esse é um HR-V da Honda, tá? É lançamento da Honda, direto aqui pra gente, direto da concessionária. Quer dizer, ele saiu zerado, sem banco de couro? Sem banco de couro. Aí traz aqui, você bota os bancos de couro? Trouxe aqui pra gente e a gente fez ele no padrão original. E você também botou na porta, couro, isso? Isso, lateral de porta, apoio de braço central, bancos em geral, apoio de cabeça, no couro preto com a costura preta. Então valoriza muito mais o seu automóvel, você vindo aqui no banco de couro do meu amigo Marcio, o seu carro ficar bonito. E tem mais, não é só a parte interna não, a parte interna também. O que você faz? Fazemos a proteção de pintura, a gente otimiza o seu tempo. Cristalização, é isso? Exatamente. Espelhamento. Enquanto faz os bancos, a gente faz a proteção de pintura também. Então o que você tá esperando? Venha correndo, traga o seu automóvel, valorize ele aqui na Avenida? Isso, Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2211. E qual é o telefone? O telefone é 3223-2121. Então quer valorizar o seu automóvel? O que você tá esperando? Vem agora mesmo aqui, porque couro é... Bancos Couro. Vem pra cá. Vem logo.